Doze horas, treze minutos, doze e treze, uma duze de horas e mais treze minutos, ok? Cadê a vinheta do rapaz aí? Cadê a vinheta do rapaz? Aquele caso que a menina falou há pouco aí, eu me lembrei do caso do camarada que foi comprar um cavalo, aí, ou foi um burro, não sei o que foi, aí disse que tá faltando um pedaço do berço, ó. Aí ele não quis não, eu disse, rapaz, você quer o cavalo pra trabalhar ou pra suviar ou pra beijar ou pra que é? Fazendo questão do berço do cavalo, rapaz. Pois é, Silvério. Sim, diga o resto. Silvério, boa tarde mais uma vez, nós estamos com o delegado regional de Feira de Santana, o coordenador doutor Roberto Leal. Doutor Roberto Leal. Isso, ele vai falar a respeito de uma operação que teve em todo o estado da Bahia, que você deu uma manchete agora há pouco. É, cerca de quatrocentas cidades baianas, né? Isso, quatrocentos municípios. Prenderam mais de quatrocentos criminosos. Isso, isso é uma boa notícia, Silvério. É. Então, desejar, doutor Roberto, aí, uma boa tarde e saber qual o balanço, o delegado, que o senhor faz dessa mega operação que aconteceu em todo o estado e também aqui na cidade de Feira de Santana. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Messias, boa tarde, Silvério, boa tarde a todos. Essa foi a oitava fase da operação No Corpus, que como o próprio nome diz, né, é um só corpo, no entendimento de que o Departamento de Polícia Interior, a Polícia Civil, todos estão juntos aqui nessa busca para elucidar crimes e prender essas pessoas aí que, porventura, têm mandado de prisão decretado. Doutor Roberto... Como você mesmo disse, foram várias pessoas presas, inclusive aqui em Feira de Santana. A respeito, delegado, desse fuzil, um fuzil de um porte pesado que foi apreendido no bairro da queimadinha, qual o poder de fogo de uma arma dessa, delegado? É uma arma que a gente disse que é uma arma de guerra, né, um fuzil 556, foi encontrado aí na queimadinha, com dois carregadores, né, totalmente carregados, então arma que poderia causar um estrago muito grande, que tem o poder, inclusive, de perfurar a lataria de veículos, inclusive, é extremamente grave. Então, arma que é de uso restrito, né, mas infelizmente acaba chegando na mão desses delinquentes. É, doutor Roberto, nós observamos que, há tempos atrás, nós observamos que a Polícia Militar, a Polícia Civil, apreendia essas armas artesanais. E hoje o senhor vê uma evolução dessas armas chegando aqui em Feira de Santana. A Polícia tá atenta pra isso, doutor? É, me sinto, infelizmente, é, esse tráfico de armas, né, vem de algum tempo pra cá. Inicialmente ele era mais visto nas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente ali no Rio de Janeiro, vinculado a um grupo criminoso que exerce lá a sua parte criminosa lá naquele estado. Mas, infelizmente, chegou aqui também pra nós. Já houve alguns, alguns fuzis apreendidos aqui em Feira de Santana, como na Bahia. Mas a Polícia está atenta por isso mesmo, é, virtuou diligências constantes, não apenas voltadas pra apreensão na cidade, mas também aí, na cidade, a Polícia Doviária Federal também faz um excelente trabalho aí na contenção dessas armas que são transacionadas e trazem, e acabam adentrando no nosso estado. A respeito, doutor, desse crime que chamou a atenção de Felipe Santana e também do estado da Bahia, do empresário, o senhor já tem alguma novidade a respeito desse crime que aconteceu aqui em Feira, doutor? Messias, é, essa apuração tá sendo feita ali pelo competente doutor Rodolfo, ali à frente da DH, e, como ele disse anteriormente, não despreza nenhuma linha de investigação, ainda não se tem informações sobre a elucidação ou a motivação desse fato. Nesse momento, as equipes, né, investigam todas as informações que foram coletadas, desde o início do fato, para se apurar e conseguir aí elucidar esse fato. O senhor delegado mostra um grande prestígio com o governo do estado. Nós observamos essa construção do Complexo Policial Investigador Bandeira, um dos mais, vamos dizer assim, bonitos aqui do estado. Nós observamos também uma reforma que o senhor realizou recentemente aí no Sobradinho, fazendo modificações na dinâmica do prédio. E o senhor também tem uma notícia importante a respeito da construção da DEAN. Como é que anda, delegado, essa novidade aqui para a Feliz Santana? Messias, o governo do estado, através da Segurança Federal e da Ciência Pública, tem sempre preocupação em relação à Feliz Santana, justamente das necessidades de reformas das unidades policiais. Como você mesmo conhece, né, o Complexo do Jamar, o Complexo Investigador Bandeira, ficou muito tempo paralisado ali qualquer tipo de reforma e acumulava uma quantidade muito grande de veículos. Então, a reforma demorou um pouco mais pela necessidade de retirar esses veículos e ser deslocado para outro local, justamente para permitir que fosse construído. Não apenas a reforma ali do Complexo Investigador Bandeira, mas também do DPT, que está sofrendo intervenção, e como o DETRAN também ali recebeu, que todos fazem parte do Complexo. Temos ciência também de que o processo de licitação está em andamento em relação à DEAN. Esperamos aí, em breve, a construção desse imóvel e a entrega à comunidade de Feliz Santana. Boa notícia para a Feliz Santana. Um abraço aí para a doutora Clésia, toda essa equipe aí, doutora Claudine, doutora Herondina, doutora Joanice. Cláudio Boaventura também está ligado no programa. Delegado, já finalizando, gostaria de saber do senhor, dessa parceria que o senhor tem com a Polícia Militar de Feira, Polícia Rodoviária Federal, o senhor também tem um apoio da Guarda Municipal da cidade. Queria saber se tudo pronto, delegado, por micareta de Feliz Santana, que já está aí batendo na porta da cidade? Precisa, essa parceria é sempre constante. Nós estamos aqui já há seis anos no cargo como coordenador de Feliz Santana e sempre a gente tenta aproximar as forças no intuito de trazer mais segurança pública para toda a comunidade de Feliz Santana e região. Em relação à micareta, sim, nós já estamos aqui bem adiantados aqui, com a flexão das escalas, das pessoas que vão trabalhar também, dos locais. Então, tudo está andando, teremos aqui, com certeza, um micareta tranquilo, todas as forças e seguranças aqui estão empenhadas para que a gente consiga aqui trazer segurança a todos os foliões, não apenas aqui de Feliz Santana, mas de todos que vierem visitar a Feliz Santana nesses dias de festividade. Aproveitar, mandar um forte abraço aí para o Coronel Piton, Coronel De Mário, Coronel Luziel Andrade, pessoas que nós tivemos a oportunidade de trabalhar e que realizam e que realizaram um bom trabalho aqui na cidade. Doutor, nós queremos agradecer ao senhor, um dos melhores delegados da Polícia Civil, que aqui por Feliz Santana já passou, tem uma oportunidade de conhecer pessoalmente, agradecer a participação do senhor. Um pleno domingo, o senhor está aí à disposição, falando com Feliz Santana, falando... São quantos municípios, delegado? A primeira corpinha de feira? Com Feliz Santana são nove municípios, nove. Nove municípios que o senhor fica atento aí, né? Agradecer ao senhor, delegado. Um abraço, bom domingo para o senhor e bom trabalho e nos veremos o mais breve possível. Um abraço, Messias, um abraço a Silveira, um abraço a todos os ouvintes aí. Realmente feliz de ver você novamente aí trabalhando, feliz por isso. Você sempre foi um grande parceiro da Polícia Civil, sempre esteve presente e divulgando o trabalho que era desenvolvido aí por todas as forças policiais de Feliz Santana. Um abraço, um abraço a todos. Ok. Delegado Roberto Leal II, fazendo aí um balanço das ações da Polícia Civil. Ele que conta com a participação também, apoio do Judiciário, da Polícia Militar, que faz também esse trabalho forte aqui na cidade, combatendo a criminalidade que não é fácil. Ele também falou a respeito das investigações do empresário, viu? O empresário que morreu aí na cidade. Um abraço para você e um abraço para você. Obrigado a você e obrigado ao coordenador de polícia de Feira de Santana. Doze e vinte e dois, vamos aos nossos patrocinadores. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído.